Música Fala monstro! E aí? O que aconteceu? E aí? Sabe o que que é? Posso fazer uma pergunta? Pergunta aí, algum problema? Não, não é problema não, é... Você sabe se ela namora? Ela, no caso, quem? A Bel A Bel? Não sei, sei lá, por quê? Que assim, eu particularmente, acho ela a garota mais linda desse mundo Sempre achei Será que eu convidou ela pra assistir um filme lá em casa? Você tá maluco, Rui? Meu, a Bel é uma criança ainda O que tá maluco aqui é você, cara? A Bel é uma gata Ai, já viu o cabelo dela como é lindo? Que isso, cara? Aquele jeito meio doce Olha, não tô gostando nada dessa história Sem falar no cheirinho dela, cara Que isso, cara? Quer dizer que agora você anda na rua cheirando a Bel, é isso? Não, é que dá pra sentir o cheiro dela de longe Cara, meu, a Bel é como se fosse a minha irmã Ih, Pedro Tá com os filmes da Bel, é? Não é ciúme É cuidado, é diferente Hum, então quer dizer que eu posso convidar ela pra assistir um filme lá em casa? Quer saber? Você assiste o filme com ela aqui na minha casa E eu vou assistir também, tá bom? Yes! Valeu, Pedro Você assiste o filme com ela? E aí E aí E aí E aí E aí E aí